Logo em Terra Flutuante, Tita e o Mistério do Arbusto Quem não gosta de se divertir num dia ensolarado no parque? Arrisco dizer que a maioria das pessoas, incluindo Vitor e Tita. O menino brinca de jogar a bola para Tita, que adora ir pegá-la. Essa brincadeira se repete inúmeras vezes. É numa dessas ocasiões que a bola cai perto de um arbusto. O que será que está acontecendo nesse arbusto? Descubra este mistério no canal Terra Flutuante. Se quiser, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a historinha e a compartilhe com seus conhecidos. Só assim este projeto pode continuar a existir e a alcançar mais pessoas. Nós agradecemos o seu apoio. Até outro ponto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho